Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim ensinar pra vocês simplesmente a receita do bolo mais famoso do meu Instagram. Grande coisa, né? Toda vez que eu posto lá no meu story que eu fiz o bolinho de banana fitness, todo mundo fica perguntando a receita, já tem salvo lá, mas eu nunca gravei pra vocês pra mostrar. E não é receitinha ruim, gente. Aquelas receitinhas fitness que você, ó, e pensa. Não consigo ser fitness, não consigo mesmo. Nossa, meu olho até encheu de lágrimas. Ai, pera. Ai, a Globo tá me perdendo. Então, gente, esse vídeo é realmente receitinha boa. Não vou passar receita fitness ruim, não, porque não dá. Ele é um bolinho proteico. Você pode deixar ele mais proteico ou menos proteico. Vai depender aí dos ingredientes que você vai colocar, se você quiser usar ou não. Ele é bem versátil, gente. Bem fácil de fazer. Vou ensinar vocês a fazer ele de duas formas. Tem como fazer no micro-ondas, tem como fazer na airfryer, tem como fazer no forno, tem como fazer na frigideira. Eu vou ensinar duas delas pra vocês fazerem em casa. Uma mais fácil, uma mais demoradinha, mas tudo fica com o mesmo gosto no final, beleza? Se vocês quiserem mais receitinhas fitness aqui nesse canalzinho, coloca aí receitinhas, hashtag, hashtag. Pra eu trazer mais receita aqui pra vocês, tá bom, amores? Então é isso, bora conferir esse vídeo de hoje. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Se você comprou o Whey aí na sua casa e o Whey é ruim, bota no bolo que fica maravilhoso. Porque fica docinho, que o Whey sempre tem adoçante, né? Então vai ficar mais docinho, mais gostosinho. Esse Whey aqui que eu comprei, minha amiga. Vou dar na cara daquele vendedor que falou que era gostoso. Ele vai fazer ficar mais proteico e também vai ficar mais docinho. E você não vai estragar seu Whey, não vai jogar fora se o Whey for horrível que você não consegue tomar. Mas se quiser fazer sem Whey também consegue, tá gente? Bora lá então que eu vou contar pra vocês como é que faz. Os ingredientes são uma banana, uma colher de chá de fermento. Esse aqui é opcional, só se você quer que o bolo cresça um pouquinho mais. Eu costumo fazer sem. Panela a gosto, 20 gramas de farinha de aveia ou pode ser qualquer outra farinha. Dois ovos e Whey ou alguma proteína vegana que você tenha em casa. Se você quiser que fique mais proteico esse bolinho. Então eu vou começar ali quebrando o ovinho e separando a clara da gema, tá bom? Vou usar uma clara e um ovo inteiro. Vou colocar a aveia e a banana. A banana é só você amassar ali toda com o garfo pra ficar bem amassadinha. Vou colocar a Whey e a canela. Depois é só misturar tudo. Se você achar que a massa tá muito dura pode colocar mais uma clara ou um ovo. Vai depender do jeito que você gosta, tá bom? E agora no final eu coloco fermento. Eu só coloco fermento de vez em quando. Nem sempre eu uso. Porque eu gosto de fazer na frigideira, então não tem necessidade de crescer tanto assim. Agora é só untar a frigideira com o óleo que você tiver. Tô usando óleo de coco, mas pode ser azeite, pode ser manteiga, tá bom? Espera uns 4 minutinhos até dourar ali na parte de baixo. Aí eu gosto de ver ali quando ele tá durinho pra gente poder virar, tá bom? Mas sempre quebra o bolo. Quebra o bolo, Nicole, antes de tá pronto, palhaçada. Aí eu tampo ali de novo, espero terminar de assar. Quando você passar a colher e estiver mais firmezinho, é a hora, tá bom? Agora é a hora. Ah, moleque! Pensando o quê? Que aqui não é cozinheira não, rapaz. Gente, tá vendo o tanto que é fácil? Eu gosto de fazer na frigideira porque é muito rápido. Aí eu gosto de cortar ele ali em 4 partes. E olha o tanto de bolo que dá, amores. É muita coisa, dá pra encher bem. E é bem proteico também, né, amores? Pra quem tá de gestinha, maravilha. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem no forno. Eu gosto de untar a forminha ali com óleo de coco, mas pode ser também azeite. Coloco ali nas forminhas, até mais ou menos a metade. Umas bananinhas ali por cima pra ficar mais bonitinho. E jogo uma canelinha também, que eu amo canela, amores. Aí eu deixo lá no forno em torno de 20 minutos, 180 graus. E tá pronto, gente. Olha que fofo! Fica mais bonito no forno, né? Mas dá mais trabalhinho no forno, né? Prefiro na frigideira. Fica o mesmo gosto, gente. E olha só pra vocês verem o tanto que é gostosinho e macio. E agora chegou a hora da verdade. Gente, eu amo esse bolinho. Isso aqui tá salvando a minha dietinha, porque eu amo doce, né, galera? Maria, pode passar debaixo da mesa aí, por favor? Não, não. Não? Gente, ó. Macio, fofinho, ó. Isso aqui eu fiz ontem. Botei na geladeira. Esquentei no forninho. Pode esquentar na airfryer também. Pode fazer pra deixar três dias na geladeira, gente. Depois só vai esquentando se você tiver que preguiça ficar fazendo bolo. Isso aqui, minha filha, uma mão na roda. Eu tô falando que a boca cheia, ué. Gente, é maravilhoso. É sério. Faz esse bolo em casa, minha filha. E marca pra mim lá no Instagram que você fez, tá bom? Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.